Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Pessoal, nesse vídeo vai ser um vídeo curto, mas somente para poder esclarecer algumas dúvidas de pessoas que assistiram ao meu vídeo com relação ao curso do Matheus, da Beste Concertos e aí tiveram algumas dúvidas, algumas pessoas entraram em contato comigo e eu vou explicar aqui rapidamente, ok? A primeira coisa é com relação aos módulos, tá? A pessoa, teve uma pessoa que me perguntou se seria apenas um módulo. Não, pessoal, o valor do curso já inclui três módulos, tá? Porém, lá na descrição, realmente, eu fui olhar lá na página do Hotmart, está constando apenas um módulo, porque é o seguinte, o outro módulo, ele vai sair ainda dia 29, eu acho, agora de janeiro, e depois o terceiro módulo vai sair em fevereiro, ok? Vou colocar aqui a parte, isso aqui, esse vídeo só tem acesso, tá? Quem já adquiriu o curso, mas eu vou colocar aqui a parte onde o Matheus explica a respeito disso, ok? Deixa eu colocar aqui, deixa eu chegar mais perto para vocês, para vocês darem uma olhada lá. O curso está separado atualmente em três módulos, sendo que o primeiro módulo está sendo liberado nesse momento, para vocês já começarem a assistir as aulas, já começarem os seus estudos de eletrônica, que é a base fundamental que a gente vai precisar para reparar as placas-mães de notebooks. E o segundo módulo, eu vou liberar ele no dia 29 de janeiro de 2020, desse mês, eu vou estar liberando o segundo módulo, que é onde a gente vai trabalhar com a análise dos esquemas elétricos, dos equipamentos, e nós vamos começar a fazer as análises ali das fontes chaveadas, e de, enfim, de todo o procedimento que a gente precisa de uma forma mais aprofundada. E o terceiro módulo, eu vou liberar ele no dia 16 de fevereiro de 2020, que vai ser toda a parte avançada de reparos, e também vai ter várias aulas que eu fiz com muito carinho de Macbooks. Beleza, então é isso, tá? Está aí respondida a pergunta, ok? Com relação ao suporte, tá? Ele inovou com o suporte, você vai ter acesso ao zap dele, pelo que eu vi lá no suporte, tem o zap sim, tá? Tem a página dele do YouTube, e também tem uma outra coisa que ele inovou, que é o seguinte, se você tiver alguma dúvida, vamos supor, vamos colocar um exemplo aqui, você tem uma dúvida lá, você não entendeu, fez uma aula lá de resistores, e não entendeu como é que funcionavam os resistores, ficou na dúvida? Você vai mandar para ele, tá? Essa pergunta, ele vai fazer um vídeo específico somente disso, tá? Para poder sanar a sua dúvida, ok? Então isso aí, eu acho que foi, ficou excelente, tá bom? E o curso também, eu também estou fazendo o curso, tá? Esse curso, eu penso assim, todo curso, na verdade, é bom a gente estar fazendo, para a gente poder estar adquirindo novos conhecimentos, até porque é o que eu sempre falo, a gente não sabe de tudo, tá? A gente nunca vai saber de tudo, ok? Isso aí, se a pessoa pensar que ela sabe de tudo, eu acho que ela está arredondamente enganada, tá bom? E por último, certificado, ele sim vai dar o certificado, tá? Assim que você finalizar o curso, vai ter o certificado também do curso. Então, foram essas as dúvidas, tá? E eu estou respondendo aqui neste vídeo, e aproveitar também para falar para você, se você ainda não adquiriu o curso, Vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, vai lá, adquira o curso, vale muito a pena, chegou a hora de você conseguir reparar as placas, tá? Então, pessoal, esse é o recado que eu queria dar para vocês, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho